E aí, brother, vamos adiante. Vamos seguir? Vamos. Está vindo aí, nessa linha. Caio, tem 26 anos, não tenho medo da morte. Pelo menos não sinto. Vivo uma depressão há alguns anos e acho a vida tão chata, que no fundo há uma esperança de que na próxima vida haverá alguma coisa melhor do que essa. É claro, ele está aí na situação kirchgardiana. Kirchgardiana. De que quando a existência se torna, a vida na existência se torna a pior coisa que a pessoa conhece, ela começa a querer morrer. E aí, ela não quer morrer. Ela quer... é a outra vida. Que só se chega lá pela via da morte. É. Desta existência. Já desistiu daqui. É. Ora, é a vida nascer e estudar, trabalhar e morrer? Não. A felicidade são só breves momentos? Não. Por que a felicidade não vem em doses cavalares? Porque eu não sou cavalo. É. Muito boa. O que é a felicidade? É. Próximo curva. E nem sou filho de uma eco. Ele deve estar feliz. Felicidade para mim é pai d'égua. Será que esse modelo de vida, nascer, trabalhar, nascer, estudar, trabalhar e morrer, é o máximo que o ser humano... Não, cara. Eu estou dizendo, eu passei o dia aqui dizendo que não é. Conseguiu chegar em tanto tempo? É. Isso aqui não é a vida. Lúcido demais. Não, lúcido não. Você não alcançou nenhuma lucidez que está fazendo essa pergunta ainda. Mas olha a frase dele, cara. Não sei se estou lúcido demais com a depressão. Não. Ou está... Estou vivendo um pessimismo doentio. Não, ele não tem referência. Ele... A depressão dele não tem eternidade. Porque uma coisa é Jeremias deprimido, outra coisa é ele deprimido. Jeremias aqui da Bíblia é um cara altamente depressivo. É outra praia, né? Mas ele está cheio de eternidade. É um depressivo na guerra. É um depressivo que está encarando a peleja. Botando quente. Não, joga o bicho lá na lama, desce na cisterna e ele vai. Gemendo. Angústia, lamentando pelo povo, pela maldade, pela burrice, pela idiotice do povo. E cheio de Deus. Altamente depressivo, nem um pouco suicida completamente guerreiro. Mas melancólico. Sustentado pela esperança da eternidade. Outra coisa, é um bicho desse. Sem eternidade, sem esperança, sem fé. E, filosoficamente, pobre, 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 raso, raso, raso. Porque um cara que diz que é cristão e que chega aqui pra conversar como irmão e diz, cai. Será que o que está reservado pra mim na vida é comer, é nascer, é crescer, engatinhar, é comer, é transar, é ir pra igreja, dar a dízima e depois morrer? Não, não, não. Não, eu digo, tira o tubo de mim. Cara, tudo que eu estou pregando não valeu de nada. É o evangelho inteiro. Hoje mesmo que eu disse, ninguém ouviu nada. Não, eu não vou repetir. Eu me nego, eu não aguento. Se eu repetir, eu vou me deprimir. Então, peço licença. Pelo amor de Deus, o que você pensa que é profundo na sua depressão ainda é estupidez. A menos que você diga, Caio, eu sou um ateu que estou me convertendo. Aí as suas perguntas passam a ter significado. Você dizia que Deus não existe, não há eternidade, não há referência de infinitude existencial, não há amor pra sempre, não há vínculo nem conjugalidade com o Criador em amor, nada disso. E agora, você começou a ter essa estrutura cética e fria minada na sua alma e começaram a surgir essas perguntas. Essas são as primeiras perguntas angustiadas de um agnóstico, de um ateu, de um alienado de qualquer experiência de Deus. E de confissão acerca da eternidade pela fé. Mas se você diz que crê em Jesus, que crê no Evangelho, que é de igreja, que crê na salvação e me faz essas perguntas, significa que você está só na sua infantilidade espiritual, no fato de que não entendeu ainda nada do Evangelho, que não compreendeu o que Paulo diz em 1 Coríntios 11, quanto ao fato de que se a nossa esperança em Cristo se reduz apenas àquilo que vai entre o berço e a sepultura, entre o prato e a boca, nós nos tornamos os mais infelizes de todos os homens. Seu problema não é estar deprimido, é estar deprimido sem Evangelho. Sem Evangelho. Porque o conceito de felicidade no Evangelho inclui a possibilidade da depressão. É. Não tem nada a ver com esse conceito mundano de felicidade cavalar. Estuprante. Um cara que foi estuprado pela felicidade. Ah, não. Felicidade em Jesus, bem-aventurança, felicidade. Bem-aventurados os humildes de espírito. Esse cara está mais para um quebrantado depressivo, sensível na vida, do que para um fanfarrão, alegre, falastrão, que carrega testosterona oral pendurada no pescoço. Humilde de espírito, feliz, porque dele é o reino dos céus, esse ente ensinável. Bem-aventurados os mansos, os que se controlam, os que não dão vazão a todas as expressões das suas pulsões de ser. Porque eles herdarão a terra, eles não entram, entram em confusão na existência. A felicidade deles está na sabedoria deles. Bem-aventurados os que choram, os que choram, os que se importam, os que se condóem, os que se envolvem, os que sentem a sua dor e as dos outros, sobretudo a do outro. Esse é feliz, ele será consolado. Existe uma doçura nesse sentir, existe um gozo nessa dor. Ah, você está longe de saber o que é isso. Um gozo nessa dor. Felizes os perseguidos por causa da justiça. Felizes sois quando vos injuriarem e vos perseguirem pela coerência ao meu nome. Felizes se vocês viverem como filhos de Deus, fazendo a paz. Felizes serão vocês se dentro do coração houver fome, sede, injustiça, pela vida do outro, pela realização do bem. Isso é felicidade, mano. Felicidade põe você construtivamente na vida. Felicidade é ser. E a felicidade que é, produz fruto, fruto de vida. Não tem nada a ver com um andar encantado, narcisisticamente consigo mesmo, e anestesiar dizendo que está tudo bem, porque faz anos que eu não sinto nenhuma dor. Ah, pelo amor de Deus, aí não precisa ser discípulo de Jesus. Basta encher os córneos de analgésico. Sabe? Encher os córneos de analgésico e aguentar a bagaça até acabar. O quê? O que mais se a sua vida só tem isso, se Jesus para você é menos que nada? E se o Evangelho nem chegou aí? Você tem que conhecer a Jesus de verdade. Doutrina não. Não adianta ficar pulando no chão, gritando, nem nada, porque... Não é no nervosismo que você vai conhecer a Deus. É na paz, na confiança, na entrega. Vai ter que ter a coragem de dar o passo da fé, de pular no nada, como todo mundo mesmo. Não vai ter nenhuma revelação especialzinha para o Senhor. Nenhuma. Vai ter que crer como eu criei, como todo mundo criou. E o justo vai ter que aprender a viver pela fé para vir a gente. E aí? Você está convertendo o rapaz aqui em meia hora. Amém. É. Fala assim, aí que eu quero chegar. Ele escreveu um textinho. Uhum. Volta. Menor dos males. Se um pai de santo ouve alguém que já morreu, esse alguém está lá onde Deus está. Logo está ouvindo a voz de Deus, entre aspas. Aí você falou com outro cara, que é esse agora. Aí ele voltou. Obrigado, Caio. Você está certo. Eu acho que eu sou um ateu engustido. Uhum. Um ateu querendo crer que Deus existe desesperadamente. E eu fico frustrado por não estar conseguindo isso. Uhum. Provavelmente seja. Porque ele está querendo crer em Deus com a cabeça dele, um Deus fora dele. Um Deus objeto ao qual ele não se entrega. Deus, meu amigo, você só vai encontrá-lo se você tropeçar para dentro de você em Deus. Você não vai encontrar Deus fora. Você só vai encontrar Deus dentro. E você só vai encontrar Deus dentro em entrega. Em entrega. De você a Ele. Não grita para fora. Fala para dentro. Invoca e diz, eu sei que tu estás aqui. E fale para ele. E pule para dentro. Não é fora. É aqui dentro. Se jogue aí dentro. Pela fé. E diga, eu confio em ti. Eu descanso em ti. Agora eu lerei o Evangelho. E tudo que eu ler e vir. Eu ler nas tuas palavras e vir nas tuas ações. Saberei que é vida e verdade para mim. E é nessa paz que eu andarei. E não mais terei dúvidas e nem titubiarei. A fé é uma entrega. É um abandono. Abandono. É uma desistência de nós em Deus. Para sempre. E sem retorno. Que assim seja na sua vida. E aí? Você falando isso, eu lembrei de Elias naquela caverna, né? É. Não estava no vento. Não estava no... Terremoto. Nem no fogo. Nas chispas. Nada disso. E ir correndo atrás, saindo de lá para ver se Deus estava lá e ver se eu via. Não estava em nenhuma dessas coisas. Era na... No cicinho. No cicinho. Na brisa suave. No sopro. Quando veio o sopro suave, ele cobriu o rosto. E discerniu que a voz do Senhor. O Senhor estava na brisa. Não no fogo. Não no terremoto. Não na tempestade. Não no vento impetuoso que rachava penha. Não em nada disso. Na brisa. No cicinho. É isso aí. Aqui é Taitos e sapei que eu sou Deus. E aí? Nossa, cara. Nunca fui tão tocado como hoje. Amém. Amém. Glória a Deus. Estou até bem sem ar. Ele está falando? Sim. Glória a Jesus. Sentindo uma bondade enorme, velho. Amém. Puta merda. Ele falou assim? Glória a Deus. Vai, pega, mano. Vai vir. Vai vir, velho. Amém. Glória a Deus. Vai vir forte. Amém. Pode, pode. O evangelho, quando bate nos caras desses, vai vir como um terremoto. Vem de pau enfiado. Pau enfiado, Gaião. Vem de pau enfiado. Graças a Deus. E usando os critérios completamente diferentes, que a gente está acostumado em uma guerra, né? Não é? É na simplicidade que o cara se desmancha, né? Amém. Oh, que lindo. O Senhor é bom. Amém. Louvado seja o nome dele. E aí, moçada, mais uma antes de eu beber uma água. Ele está sentindo uma brandade. É? É, se sentindo brando. Amém. Ele corrige aqui. Que bom. Falou? E aí, moçada, mais uma antes de eu beber uma coisa. E aí, moçada, mais uma antes de eu beber uma coisa. E aí, moçada, mais uma antes de eu beber uma coisa.